Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo vou estar mostrando como está mudando o seu nome lá no TikTok É muito rápido e fácil de você estar fazendo isso É apenas uma configuração simples É apenas uma configuração simples Mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like para estar contribuindo com o canal Bom pessoal, vocês vão abrir o TikTok de vocês Vão vir até o perfil Logo em seguida, apertar em editar perfil E aqui vai ter nome de usuário Você virar e apertar E aqui você vai apagar aquele nome que tem E colocar o seu novo nome de usuário aqui no TikTok Pronto, já coloquei meu novo nome de usuário aqui no TikTok Logo em seguida, só apertar salvar Definir nome de usuário Pronto, a partir desse momento já foi mudado o meu nome de usuário aqui no TikTok Sem dificuldade alguma e muito rápido De você estar fazendo essa configuração Na sua conta Então espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo aqui no canal E até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau